Lá vem o outro carro Lá vem o outro carro É mesmo? Vai Dirige neném Gira o volante Quebrou o parabrisa? Olha o carro Vai Passa a marcha Passa a marcha É Agora a buzinha Agora a buzinha Eu vou estar na canais Você viu? Cuidado neném Cuidado você cai Você viu? Vamos dirigir Vamos Olha o trator Grandão Você viu? Vai Gira o volante Vai Gira Gira para a direita Gira para a esquerda Agora passa a marcha Quebra-mola Cuidado com quebra-mola Muito bem Cadê o amiguinho? O amiguinho foi lá na casa da avó dele Você sabia? Você sabia? Você sabia? Você sabia? Você viu? Vamos 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 Muito bem Fala oi pessoal Vamos Vamos falar com o pessoal Fala oi pessoal Até o próximo vídeo Tá bom? Vamos descer? Nenê andou Foi muito de trator Nenê? Vamos 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 Fala oi pessoal Fala oi pessoal Fala oi pessoal